Hoje o rancho achava um negro, quando o outro rancho ficou muito alarmado. Rany? 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 A minha rancho! Ih! Tinha um bordo enorme! Ah! Esta noite a luz é jurada! O que é que viste? Olha! Tinha um bordo enorme! Há visto? Tão grande que até me tinha medo! Isso começou a explicar como era um... Horrível! Tinha chifres na cabeçinha e era enorme! E tinha um local incrívelmente comprido! Aquelas grandes! Mais alguma coisa? Tinha dois cascos! Ah! Já sei do que estás a falar! Não, mas pronto! Estou a ficar aqui! Rany? Para dizer a verdade, se eu quiser, também posso ficar no chão do doutor! Não, quer dizer... Arranco! Estou a encher-se de sequear! Era deste tamanho? Então, então, era deste tamanho do doutor? Era muito, muito maior! A rã continuou a encher-se de sequear! Era deste tamanho do doutor? Era muito, muito maior! E a rã continuou a encher o corpo de sequear! Ficou cada vez maior e maior! Mas, a certa altura, por causa da vaidade da rã, o estômago explodiu! Agora já sabem o que acontece com ele! Ficou cada vez! Ficou cada vez! Ficou cada vez!